Música TV Metrópole Canal 26, programa tá na rede, tá na mídia, desde já agradecendo a sua audiência, agradecendo a você que está sempre acompanhando a programação da TV Metrópole, em especial o programa tá na rede, tá na mídia. Hoje o programa tá na rede, junto com você, recebe até a sua casa, é um grande artista, um cara que vem fazendo história através do seu talento, um dos mais conhecidos aqui no estado do Ceará. Hoje eu recebo o Jack Silva, grande tatuador, mas na verdade um dos artistas mais procurados na atualidade. Irmão, parabéns aí, muito obrigado pela visita, querido. Obrigado, Fábio. Tudo bem, tudo tranquilo, pessoal de casa, tudo tranquilo. Cara, sempre acompanhando seus trabalhos, né, uma arte que hoje, antes recebia, era muito discriminada, e hoje em dia tá sendo bem procurada pelos jovens, principalmente, tem isso, Jack? Sim, verdade, verdade. Cara, esse aumento da procura e principalmente essa quebra de preconceito tem muito a ver com a massificação, principalmente com vocês, esse programa que vocês estão fazendo, essa coisa de você ver muito em atores, em cantores, é uma coisa que ajuda muito pra gente. Então, hoje em dia o público vem aumentando bem mais, esse preconceito vem sendo quebrado bem mais. Inclusive, existem profissões que as pessoas exigem que você tenha uma tatuagem por meio de estética. Mas, assim, o preconceito existe porque existe em tudo na vida, né, mas com certeza diminuiu bem mais comparado a décadas atrás. Interessante. Hoje os jogadores, né, principalmente, o Neymar gosta, né, como até o próprio Mestre, que não tinha tatuagem. Então, cada um tem um estilo e a tatuagem, ela quer dizer um pouco de cada história, mais ou menos isso? Sim, sim. Eu acho que também meio que tribo. Se você observar, quando você olha os jogadores, você vê tatuagens bem parecidas, desde locais que são tatuados, até mesmo os desenhos que são feitos. Então, a tatuagem, ela sempre teve isso desde séculos antigos. Ela é muito tribal, ela vem dessa pegada tribal. Então, se você observar, sempre vão existir tribos que têm certas tatuagens denominadas ali. Mas que isso só agrega e faz o que é a sociedade pra gente, né? Mas na tua infância já tinha, assim, algum... Tu já se interessava pela tatuagem ou começou com desenhos mesmo? Eu ia na banca de jornal, pegava aqueles adesivoszinhos e me enchia de tatuagem. Minha mãe ficava doida. Mas, assim, de alguma inspiração, algum motivo principal? Sempre desenhei, sempre desenhei desde moleque. Minhas primeiras inspirações foram mais gente próxima mesmo, como parentes, pessoas que desenhavam próximos. E eu olhava, via, gostava muito. E aí comecei a desenhar, tipo... Eu sempre fui um garoto mais calmo na minha infância mesmo. Então, muitas vezes, quando eu tava na sala de aula que o professor não tava, eu tirava pra ficar desenhando os outros e tal. Então, isso foi uma coisa que sempre veio na minha vida, seguiu na minha vida. Mas só bem depois eu quis trabalhar realmente com isso. Mas a partir daí, você começou a buscar conhecimento, a estudar sobre a própria tatuagem em si, o que ela significava pra cada pessoa? É, o que que acontece? De início mesmo, parte de adolescência e tal, era lazer. Fazia arte por lazer. Depois mesmo de vir a começar a pegar mais maioridade e vir a trabalhar e tudo. É tanto que é uma coisa que eu nunca... Eu sempre gostei de fazer, modesta parte, sempre tentei fazer bem. Era desenhar e tal. E muitas pessoas falavam, por que que eu não trabalhava com isso? Só que eu tinha uma certa inocência de achar que eu não queria estragar o que eu gostava de fazer por lazer, por prazer. Com aquela coisa de dinheiro, de pressão, de você tá no dia a dia correndo atrás. Só que eu fui trabalhar pros outros fazendo o que você não gosta, né? E daí você percebe como a treta é ruim. Você trabalhar pros outros fazendo o que você não gosta, aguentando abuso de patrão. Então, quando eu fui fazer, principalmente minha primeira tatuagem, nessa época, é uma fase da minha vida, aquela fazinha de roqueiro e tal. Mas toca, tocava em banda? Não, nunca toquei. Só curtia mesmo o som? Só curtia, só curtia. Mas tinha essa coisa tribal também. A galera sempre tinha tatuagem, sempre tinha pierces. Na verdade, eu até comecei com pierces em mim. E daí, quando eu fui fazer a minha primeira tatuagem, conversando um pouco com o tatuador que fez ela, eu estive comentando com ele, que eu sempre desenhei desde moleque e tal. E ele disse, pô, cara, por que que você não tenta, né? É um meio de vida que é rentável, é uma arte que você, quando você faz o que você gosta, você não trabalha, né? Tem esse ditado. Então, daí eu comecei a me instigar mais ainda. Nessa época, eu trabalhava numa empresa de farmácia. E, inclusive, eu tava bastante estressado dela. Então, quando eu saí de lá, eu aproveitei pra pegar as contas que eu tive e comprei meu primeiro material de tatuagem. E daí eu comecei tatuando a rua todinha, os primos. Traz o cumpr, aqui eu tô certo. Essa questão da arte do desenho, pra você, tinha algum tipo de desenho que mais lhe chamava atenção? Porque, geralmente, todo desenhista, ele tem a sua própria arte, né? É, o estilo. Aquele estilo tem aquela arte que é mais voltada pra ele mesmo, uma arte mais desenho, caricato, essas coisas. Pra você ter mais ou menos essa ideia, né? Sim, na arte a gente chama isso de traço, né? Cada um tenta sempre. É uma luta bastante longa. Você conseguiu o seu traço de uma forma que, onde sua arte estiver, a pessoa reconheça. Pô, aqui foi o Jackson que fez. Aqui foi fulano que fez. Já na tua linha de desenho, Jackson, qual é aquela que você realmente é a que gosta de trabalhar mais em você? E, às vezes, a pessoa pede uma opinião sua e você traz essa informação? Como eu tô muito na ideia da tatuagem, às vezes eu não gosto muito de rotular, mas o que pode chegar mais próximo, no meu estilo de desenho mesmo, quando eu desenho mesmo e tal, eu tento seguir uma ideia mais realista, mas ao mesmo tempo é uma coisa mais cartunesca. O que a gente chama na tatuagem de hoje em dia é o neotradicional. É meio que uma evolução do que era antes, do old school. Antigamente as pessoas tatuavam desenhos até por falta de material mesmo, de material de qualidade, de ser precário mesmo. As pessoas faziam as tatuagens que a gente chama hoje em dia de tradicional. Era uma tatuagem com contorno mais grosso, era uma tatuagem que o desenho era mais simples. Então, pra aquela época, ela tinha um valor, mas como as coisas sempre evoluem, hoje em dia ela virou história e virou, digamos, uma categoria da tatuagem. As pessoas gostam de fazer por um motivo clássico, por uma ideia mais até de atitude, de ídole mesmo e de padronizar. E assim, os cuidados básicos, né, pra tatuagem, principalmente você tem primeiro aquela história pra saber se vai ter alergia, é isso mesmo? Sim, a gente faz uma ficha de anamnese com o cliente, desde pra se saber se ele tem alguma alergia ou não, se ele tem, por exemplo, no caso de uma mulher, se ela está grávida ou não, que no caso não pode ser feito, entre outras coisas, né. O menor tem que ter autorização dos pais? Na verdade, eu nem faço. Menor de idade eu não faço nem com autorização dos pais, só faço maiores de idade. Pegando uma partida aí, por exemplo, o menor chegando lá no seu ateliê, mesmo o pai autorizando você eticamente, já conversa com ele, leva todo esse conhecimento? Não faço, porque é uma opinião minha e assim, eu atendo com bom prazer, certo? É o que eu costumo dizer pra galera, né, o atendimento, até a criação da arte, eu não cobro. Se você quiser ir lá trocar uma ideia, isso eu acho que só fortalece, só soma. Eu cobro a tatuagem quando a gente for vir a fazer. Então, o que é que acontece? Tem dois motivos. Não que um adolescente de 17 anos, ele tenha uma cabeça, digamos, não formada. Ele já tenha uma cabeça, digamos, mais à frente e até daria pra ele fazer esse menor problema. Mas, por exemplo, um adolescente com 13, 12 anos, esse sim, ele tá naquela fase, principalmente de mudanças, ele quer uma coisa que hoje, ele quer outra amanhã. Ah, legal. Então, pra uma coisa que é permanente, não é interessante. E tem outra questão também, particularmente, né. No estado de São Paulo, existe uma lei que nem se pode. Se você fizer lá, você vai responder a um processo se lhe processarem, é claro. Já no restante dos estados no Brasil, não contém. Mas, se caso acontecer algo do tipo, de alguém querer lhe processar por isso, mesmo... A lei vale pra todo canto. É, existe estatuto da criança e do adolescente que tem um artigo lá que pode ser usado, digamos assim. Então, eu também me preocupo por isso. Eu tenho advogados e tal, e eles mesmo me aconselharam, entendeu? Então, eu sempre tô ligado nisso, nessas questões, desde a área de saúde, desde essa área. Porque é o que eu costumo dizer pra pessoa, a tatuagem, ela não é pra tirar foto. Ela é pro resto da vida. Então, a gente tem que pensar dessa forma, entendeu? Não fazer tatuagem só pra tirar e pra estar no Instagram. Você tem que procurar um desenho que eu sei que vai envelhecer bem, que os traços vão envelhecer bem, que vai ficar um bom resultado. Os traços vão acompanhar a sua trajetória de vida, né? Exatamente. Pra você que tá em casa, TV Metrópole, canal 26, recebendo hoje aqui, ó, Jackson. Um cara que vem da tatuagem, que trabalha com toda a credibilidade e com todo o caráter. Não sai daí, não. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais sobre o mundo da tatuagem. TV Metrópole, canal 26, programa tá na rede, tá na mídia.